Oi gente, tudo bem? Começando mais um vlog pra vocês. Tô toda descabelada, levei meu cabelo hoje de manhã e deixei secar naturalmente, aí ele seca descabelado. Não gravei essa semana porque tava ocupada, gente, muita coisa pra fazer, então não deu pra gravar e não fiz nada de interessante pra poder gravar vídeo. Tô aqui no estúdio, terminei de fazer um cenário aqui pras bonequinhas, eu mostrei os kitzinhos que eu comprei. Então eu fiz uma casinha, um cenário pra poder colocar, aí eu fiz assim, ó, aí aqui é a cozinha, que eu já abri o kit, aqui é a sala, gente, olha só, tem janelinha, tem portinha, olha aqui, outra porta aqui, tem portinha ali, tem janelinhas e aqui tá o quartinho, ó. Aqui tá o quarto, também tem janelinha ali, tem uma porta que tá bem aqui, que é a mesma dessa, né, entra por aqui, sai por aqui, não entra, né, porque a porta não abre. E só falta o banheiro, que o banheiro ainda não abri, a caixinha ainda tá ali, ó, eu tô abrindo aos poucos. Então eu fiquei aqui fazendo essas coisas aqui, cuidando da casa e não deu. Comprei uma piscina também pra botar no cenário, a piscina é bem grandona pra botar as bonequinhas, mas a profundidade é bem legal, não é que funda demais pras bonequinhas. Aí vem que essas coisas aqui que são grandes, mas eu guardo isso e uso só a piscina mesmo, vou fazer um deck pra ela e vai ficar legal. Ontem o Guto ficou em casa, né, trabalhando de home office, aí a gente aproveitou de manhã e fomos lá no posto tomar a vacina. Aí eu, Júlia e o Guto tomamos a da Covid, eu tomei a quarta dose, o Guto também, Júlia tomou a terceira e o Guto tomou também a da gripe. Eu nem tomei a da gripe, porque eu não quis tomar duas juntas não, ele tomou porque ele, como tá trabalhando, então fica mais difícil pra ir, né, durante a semana. Aí ele aproveitou e tomou. E aí ele deu febre à noite, Júlia também deu, eu não senti nada, gente, nem meu braço, não sei nem onde foi que aplicaram minha vacina, que nem o braço tá doendo. Foi ontem e não sentindo nada. E aí ele, quando a gente saiu do posto, ele me levou no shopping, que eu fui fazer minha unha do pé, né, então fui lá no shopping fazer a unha e passei em umas lojas lá na Riachuelo, na Rene, fiz umas comprinhas de roupa, gente, cada roupa linda. Eu comprei na Riachuelo, depois que eu tiver uma quantidade legal, eu vou gravar vídeo mostrando pra vocês, mas cada roupa linda. E agora eu tava aqui e chegou a minha batedeira, comprei uma batedeira, acho que era o eletrodoméstico que faltava, né, que só faltava a batedeira, então eu comprei, comprei da Oster, que muita gente falou que é boa, algumas pessoas até falaram pra eu comprar aquela KitchenAid, aquelas não sei o que, mas aquelas são muito caras, e é legal pra quem trabalha usando a batedeira, pra quem faz muita massa, muita coisa. Pro dia a dia aqui de casa, que a gente usa muito raramente a batedeira, então eu acho que aquela tá boa, a potência dela é boa, 750 watts de potência, e eu achei ela bem bonita, e o preço, paguei 479, que eu comprei a 220, né, a 110 tava 500 e pouco, aí a 220 tava mais barata. Aí eu comprei a 220, porque na minha cozinha tem as tomadas, né, 220, então todos os meus eletrodomésticos da cozinha, quase todos, são 220, então falei, então não tem problema. E eu achei muito bonita, depois vou estrear, vou testar, né, ver se eu faço os cupcakes pra Júlia, pra poder ver se ela funciona. E aí, vamos ter cupcake agora? Se Deus quiser. A massa já tá lá, já comprei um pacote de massa pronta pra cupcake. Falta comprar chantilly. Tá verdade. O adotar ali se maquiando. Tá bom então, né? Olha aqui a minha batedeira, ela é preta, isso aqui é plástico, né, aí é preto, aqui é cinza, e tem esse negócio aqui de inox, esse negócio dela aqui, deixa eu mostrar o que veio com ela. Aí ela vem com essa tampa, que é a tampa que a gente bota aqui por cima, pra não sair jogando tudo pra todo lado. Veio uma espátula de plástico, pra gente raspar depois em volta a massa. Veio o batedor normal, né, aquele que a gente bate as massas normais. Deixa eu tirar que tá coladinho. As massas normais. Esse aqui, vou botar de volta aqui no saquinho. Aí veio o de massa, tem um que é de pão, outro que é de massa pesada, eu acho que esse aqui é o de massa pesada. Esse aqui parece o Capitão Gancho, né? Olha, acho que é pra massas pesadas. E tem esse outro aqui, que é de massa de pão, eu acho. Na casa eu tenho 10 desses batedores, eu nunca usei. Eu só uso o normal, pra vocês verem, porque eu bato só massas leves. Aí veio aqui essa tigela, que é de inox. Deixa eu abrir aqui, a do plástico. Olha, ela é de inox e tem duas alças. Achei legal isso, de ter duas alças pra gente poder segurar. E eu acho lindo, né, esses negócios de inox. Ó. Aí ela trava aqui, ó. Travou. Aí pra baixar, é só a gente apertar aqui nesse botãozinho aqui de novo. A gente aperta aqui e ela desce. E pra levantar a mesma coisa, você aperta e ela sobe. Eu achei ela bem bonita. Ah, aqui tá dizendo, ó, o batedor mais fininho. É pra bater claras em neve, chantilly e creme de confeiteiro. Aquele outro que eu falei que era de pão, é massas leves, bolos e cupcakes, pão de mel. E esse aqui é o de massa pesada, eu só acertei esse, né? Massa de pão e massa de pizza. Ah, bem. Olha, e ela tem 12 velocidades. Coisa beça, né, gente? Deve sair até voando com tanta velocidade assim. Sei que eu ando sumida aqui do canal, mas é que, gente, eu tô tão enrolada. Tanta coisa pra fazer, e aí se eu ficar pegando a câmera pra gravar, tem que posicionar a câmera, ficar trocando de lugar toda hora pra gravar, eu não consigo fazer minhas coisas. E eu tava muito enrolada essa semana, então por isso que eu não consegui gravar. Eu mostrei pra vocês que eu comprei, né, a batedeira. Hoje eu tive que ir lá no correio pra postar a batedeira pra devolver, pra trocar, porque veio com a tampa quebrada. Uma tampa que ela tem por cima assim, pra não respingar pra todo lado, tava quebrada. Aí eu entrei em contato com o vendedor, ele disse que era pra eu mandar de volta, que eles iam trocar. E continuo sem batedeira, né? Aí fui lá no shopping hoje cedo, coloquei, a gente tá ventando a beça, o tempo tá bem fechado, tá fechando, de manhã tava até um salzinho, mas agora tá ventando muito. Olha isso, olha o tempo, fechadão. Olha a ventania. Tá começando a chuviscar já. Os pais que nem saem que ele tem medo de vento, olha aqui. Ele fica ali, ó. Onde eu vou, ele vai atrás, porque ele tá com medo da ventania, ele tem medo, não sei porquê. Gente, mas tá ventando muito e minhas plantinhas tão tudo morrendo aqui por causa do vento aí, ó. Vento não, né? Eu não sei o que aconteceu com elas. Olha aí. Será que vão morrer? As outras aqui estão bem. Molhei ontem, mas vamos ver, né? O que que vai dar. A outra até que resolveu sair, ó. Tá ali. Você vai fazer xixi, bebê? Aí não, hein? Lá em cima. Sobe pra fazer o xixi, sobe? Vai. Tá com medo, ó. Mas ele vai fazer xixi lá em cima. Tá começando a chover. Vamos ver se ele vai fazer. Porque a gente tá ensinando ele a fazer só lá em cima, ó lá. Viu? Fui lá em cima e fez. Aí ele vai e desce pelo tabuladinho dele ali. Ele não desce fora daquele negócio preto ali que eu coloquei. Ei, o que que você tá lambendo aí? Parou de cheirar e tá aí. Vem pra dentro. Vem, tá chovendo. Vem. Vem pra dentro. Olha a chuva. Vem, bebê. Vem, bebê. Olha ele descendo. Vem, tá chovendo. Anda. Vem pra dentro. Sai da chuva. Sai da chuva, bebê. Tá chovendo aqui dentro. Anda. Gente, então começou a chover. O tempo tá muito fechado. A Júlia nem tá em casa. A Júlia foi pra festa ontem lá na estreia, né? Foi uma estreia da peça do Arthur. Aí ela foi dormir lá na casa dele. E ainda não voltou, né? Falou que vai vir mais tarde com a Gabi. Ai, puxei a monta. Quase que derrubei meu computador. Olha isso. Ela vai vir com a Gabi, que é uma amiga dela que mora aqui no Barra Bonita. Aqui pertinho. Aí eu tô agora aqui editando os vídeos do canal de bebê. minha live, que esse eu não deixo de gravar, né? Porque eu tenho que parar lá e gravar. Não é assim, coisas que eu tenho que ficar posicionando câmera aqui e ali, conforme eu vou me mexendo. Não. Lá eu boto a câmera no lugar e gravo logo tudo. Então, agora eu tô editando aqui os vídeos. Vou editar um pouquinho. Mas eu juro que eu tô tentando, gente, gravar as coisas. Amanhã talvez venha um rapaz da Electrolux aqui pra ver a minha lava-louça. Que ouroca, né? Essa roupa aqui é do Guto. Eu tenho que passar. É o uniforme dele. Ouroca. Tudo... Sempre tem alguma coisa que não funciona. Antes era o cooktop, agora é a lava-louça. Que tá dando erro. Aí ele vai ver se... Talvez ele venha amanhã, né? O Guto combinou com ele. Vamos ver. Vamos esperar. Gente, olha essa ventania. Dá pra ver os negócios lá se mexendo, olha. Olha a plantinha da vizinha aqui. Como que fica. E olha o Spike. Eu levantei do sofá. Ele tava lá deitado no meu pé no sofá. Levantei e ele veio pra cá também, ó. Olha isso. A ventania. Tá muito vento. Nossa. E com chuva. Do nada começou a chover. Ai, ai. Só porque chegou o final de semana. Só por isso. Aí chove. Ninguém merece. Hoje é sábado já, né? E hoje não tá chovendo, graças a Deus. Mas o tempo tá bem fechado. Eu tô gravando lá um vídeo do canal de Baby Alive. E chegou aqui o rapaz da Electrolux. Pra ver a minha lava-louça. Ver se vai funcionar, né, gente? Ver o que que tá acontecendo. Gente, tudo deu errado. Nossa. Mas como vocês dizem, né? Tudo no tempo de Deus. Vamos lá. Que se não deu certo antes é porque não era pra dar mesmo. O rapaz tá ali pra ver, né? Se vai... O que que é o problema. Qual é o problema. Pra ver se resolve. Vamos esperar pra ver, né? Tô aqui gravando. Ó, posicionei a câmera aqui. Tô usando essa mesa que eu trouxe lá de casa. Pra poder fazer esse tipo de vídeo. E eu comprei essa piscina aqui de plástico. Pra usar com as bonequinhas novas, né? Que ela é bem rasinha. É grande, mas é rasinha. E agora eu tô fazendo um deck. Já cortei o primeiro papelão. Então vou cortar vários, né? Que eu fiz camadas pra poder ficar na mesma altura ali da piscina. Depois eu só vou encaixar ela aqui. Vou encapar esse papel. E vou encaixar a piscina. Então deixa eu terminar de recortar aqui. Pra eu poder terminar de gravar. Ah, mas antes deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que eu fiz o cenário, olha. A casinha. Já que tô colocando aqui alguns móveis. Já tem a salinha. A cozinha. O quartinho tá aqui. E ainda tem ali a parte do banheiro. Que ainda tá aqui. Que eu ainda tenho que gravar vídeo abrindo ele. E tá ficando muito bonitinho. Aí depois vai ter a piscina também. Quando eu quiser gravar, né? Vai ficar muito fofinho. Então isso é pra vocês verem, gente. O que a gente consegue fazer usando papelão, plástico adesivo. E usando nossa criatividade, né? Como que a gente consegue fazer uma casinha. Vai você comprar uma casinha desse tamanho pra botar umas bonecas. Vai pagar o olho da cara. E assim, olha. Eu gastei quase nada. Eu gastei um pouquinho mais porque eu usei papel pluma. Papel pluma é caro. Mas se você usar papelão, o custo reduz a beça. Gente, vou contar uma coisa pra vocês. Queria nem falar. Tô rindo de nervoso. O cara vem aqui. Ligou a lava-louça. E a danada não funcionou. Funcionou. Eu falei, como assim? A gente ligou várias vezes. Toda vez que a gente ligava. Dava erro. Toda vez. Aí a gente chamou o cara pra vir aqui. E o cara chegou aqui. Botou o dedo ali. Ligou. A lava-louça começou a cair água. A lava-louça funcionou. Bom, não vou reclamar não. Porque graças a Deus funcionou, né? Não era problema nenhum. Não era defeito. Não era nenhuma peça ruim. Que se fosse isso, ia ser pior, né? A gente ia ter que esperar vir a peça. Graças a Deus que funcionou. Mas, gente. Como assim? A gente ligou várias vezes. É só apertar o botão ali. A gente botava a louça lá dentro. A gente apertava o botão. E funcionava. E a máquina funciona. Só que não funcionava. O cara chegou aqui e fez a mesma coisa que a gente fez. O técnico, né? Apertou ali no botão. Começou a cair a água. Não deu erro nenhum. Mas vamos levantar a mão pro céu. Que a minha lava-louça tá funcionando. Já tem uma loucinha aqui na pia. Que depois a gente vai colocar ali dentro. A gente deixou ela funcionando vazia mesmo, né? Até bom pra dar uma limpeza. Uma lavagem nela. Porque ficou com os produtos ali dentro. Se cair, escorreu água suja da louça o dia que eu botei. E não teve como lavar, né? Então deixa eu dar essa higienização nela ali. Aí depois que terminar esse ciclo ali, aí eu boto a louça lá pra lavar. Quem merece, gente? Ai, rindo pra não chorar. E a máquina segue funcionando, gente. Tá dizendo aqui que falta uma hora e cinquenta e cinco. Pra poder terminar. A gente tá piscando na câmera, mas aqui na máquina não tá piscando não. Aí agora eu peguei aqui um feijão, botei de molho. Que eu vou fazer hoje um feijão branco com carne salgada, com batata. Fica bem gostoso. Então eu vou deixar já aqui de molho pra fazer só pra janta. Mas eu vou deixar o feijão de molho pra ele ficar bem molinho. E cozinhar mais rápido. Vai que tá aqui latindo porque eu tô espirrando. A gente tá aqui fazendo o feijão. A gente tá cortando ali mais umas cargas. Já botei aqui pra tirar o sal. E saiu pra comprar uma panela. Porque a nossa panela era muito pequena. Não ia caber o feijão todo com as carnes. E a gente saiu pra comprar uma panela. Não achamos. Acho que não precisa não. Não achamos uma panela boa, né? De sete litros. Aí a gente acabou comprando uma ele lá. Vamos ver se presta, né? A gente queria dar rochedo, dar penedo, né? Alguma coisa assim. Tramontina. Não tinha. Fomos na Casa de Vídeo. Na Casa de Bahia. E nas lojas americanas. Não tinha. Só conseguimos comprar isso daí lá na Casa de Vídeo. Só tem piquinha. Só tinha pequena. Quatro e meio tem um monte. Pois é. Com o sol, com um pouco, né? O pessoal tá fazendo menos comida em casa hoje em dia. Aí coloquei o feijão de molho, né? Aquela hora já ficou grandão. Ele já enchou bastante. E agora eu vou só ferver a carne ali pra tirar o sal. Depois botar o feijão pra cozinhar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí